Não podemos apagar da nossa história as notícias sobre a violência contra a mulher. Muito menos apagar o nosso passado. Aliás, você sabia que até essa parte do vídeo, 2,5 mulheres já foram agredidas? No Brasil, 8,3 mulheres são agredidas por minuto. Como podemos lutar para mudar essa triste realidade? Desenhando o amanhã que queremos. CNJ apresenta Cartoons contra a Violência. Um projeto do Conselho Nacional de Justiça pelo combate à violência contra a mulher. Convidamos mais de 25 mulheres cartunistas para participar da ação. Os cartuns criados por elas serão veiculados nos principais veículos de comunicação do país. Se não existir espaço para lutar contra a violência, nunca poderemos sonhar com um futuro melhor para todas as mulheres. Junte-se a nós nessa luta e apoie o Cartoons contra a Violência. Acesse o site do projeto para conhecer mais e ajudar a desenhar um amanhã sem violência.